Fala, galera! Beleza? Pronto para mais uma atividade com o Tio Felipe? Então, hoje eu trouxe para a gente uma atividade que a gente vai precisar de uma bola daquele mesmo esquema, pode ser qualquer tipo de bolinha, uns obstáculos para a gente estar fazendo nosso zigue-zague, que eu estou usando os meus conezinhos, e uma caixinha que está aqui na frente também, para a gente estar usando como o lugar que a gente vai colocar a bola. Beleza? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai prender a bola entre as pernas e vamos vir correndo ou andando lá do começo até aqui e conseguir jogar sem usar as mãos, jogar a bola dentro da caixinha. Beleza? Vamos fazer vindo reto primeiro para a gente pegar o jeito. Depois que a gente pegar o jeito, a gente vem fazendo o zigue-zague. Show? Vamos lá, hein? Vou mostrar depois com vocês, hein? A bolinha entre as pernas e foi. Pode ir andando ou correndo se conseguir já. Chegou aqui, vamos jogar na caixa. Sem colocar a mão, consegui. Vou pegar a bolinha e vou lá de novo agora, agora fazendo o zigue-zague. Zigue-zague. Sem derrubar o cone. Sem derrubar o cone. Sem usar a mão, consegui. Essa foi bem fácil, né? Com vocês, galera. Eles não tinham o tamanho lutboxing. Com esquecia? É e eitendo muito sério por todos. Mais sensor por todos vai se enviar aiadação e a tookanniira. Companies pela bucketar não ficou fara